Nossa, que maravilha, que live, essa até eu vou querer ver, viu? Porque a doutora que se refere de Harvard foi uma solicitação que partiu da gente para aquela audiência pública que houve ano passado. Ela fez uma audiência pública, se não me engano, na sessão do congresso virtual e foi muito enfática no papel dos agentes comunitários de saúde e se reportando a uma experiência de Boston. Realmente, infelizmente, na audiência pública que foi solicitada pelo deputado Antônio Brito através da nossa articulação, minha e de Valda, na oportunidade de Valda não teve nem eu, por não termos uma entidade que nos representasse e que nos desse a oportunidade de fala, nós não pudemos, naquela oportunidade, fazer as intervenções que eu entendo que seriam necessárias e que realmente tanto a FENARAS e a CONACS fizeram o seu posicionamento, mas não levou adiante nenhuma daquelas proposituras que a gente gostaria de ter feito lá. E eu espero que agora, com o FENARAS e com a CONACS e com a FENACE, a gente possa se complementar nos argumentos, que a gente possa também ter espaço de bancada no processo de discussão e é isso que nós vamos pleitear, para que a gente não perca mais oportunidade como essa que a gente perdeu na audiência pública do ano passado, em que a gente teve a oportunidade de tê-la numa audiência, falando sobre esse tema e que dali não conseguimos extrair nenhum encaminhamento, infelizmente, parece que na oportunidade não houve interesse, ou não houve oportunidade, ou não houve força, ou não houve condições, não sei, não ficou claro para mim isso, mas eu espero que agora a gente consiga, que a CONACS realmente tome isso como um desafio, porque o FENARAS vem com esse desafio, eu estou encantada com essa iniciativa e vou correr atrás, para que a gente, agora sim, com espaço de discussão, de debate, através do FENARAS, a gente possa também colaborar e não ficar aí sem voz, sem esse posicionamento que tanto poderia ter feito a diferença para a categoria daquela oportunidade do ano passado até agora. Vamos trabalhar para que essa pauta, essa live seja o recomeço dessa discussão, o reposicionamento da categoria a nível nacional, que não fique só no papel, que não fique aí com omissões e protocolos, e que a gente tenha condição de acampar realmente uma prioridade do agente de saúde, uma essencialidade do agente de saúde nesse processo, mas acompanhado de uma valorização, de um respeito, que não fique só nas falas, que a gente agora tenha condição de trabalhar juntos com isso. Fico muito feliz e estou aqui para aplaudir, viu? E quero participar, vou participar, vou colocar o pessoal do FENARAS, se possível, para participar, porque a gente convidou a confederação para as nossas lives, mas se não der, não tem nada não. A gente participa com a nossa turma no Facebook, participa, se for possível, em outra oportunidade de audiência pública, mas que eu fico feliz, eu fico. A gente está até que, enfim, entrando aí numa discussão que comunga do nosso interesse e que realmente, que a luta nos una. Esse é o lema do FENARAS, a gente não é obrigado a estar na mesma entidade, a estar na mesma sigla partidária para lutar pelo mesmo objetivo. Acho que é muito pertinente a fala do FENARAS, quando diz que é a luta que nos une. A gente precisa realmente compreender isso, porque se a gente internalizar isso nas nossas mentes, muitos obstáculos a gente vai ultrapassar e vai chegar ao objetivo que mais interessa para todo mundo, para a categoria, que é a união. A união faz a força e chegar no objetivo mais rápido.